Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. O desfile Farroupilha 2015 em TAPES e parte do Estado está sob incerteza de sua realização ou não. O impasse ocorre em virtude dos casos de mormo confirmados no Estado este ano. A Vigilância Sanitária Estadual solicita o teste da doença nos animais que, em tese, participariam do desfile. Nossa reportagem entrou em contato com o patrão do CTG Província de São Pedro, que, neste ano, é responsável pela realização dos festejos Farroupilha. Segundo Jorge Oliveira, para a realização do desfile, a organização necessita que os participantes apresentem o teste confirmando que o animal está livre da doença. E o evento tem de ser registrado junto ao MTG e a órgãos competentes. Já componentes da organização ligados à Prefeitura Municipal confirmam que o evento ocorrerá. Questionados por nossa reportagem sobre a exigência do exame, os mesmos afirmam que há necessidade, porém acreditam que não haverá fiscalização, visto que o órgão, que é fiscalizador, é responsabilidade do Estado e não possui contingente necessário para atender todos os municípios. Eles acreditam ainda que TAPES não deve receber fiscalização, mas o patrão do CTG afirma que não quer correr este risco. Se houver fiscalização, quem será penalizado é o responsável pelo evento, neste caso, o CTG Província de São Pedro. Na próxima semana, deverá ocorrer uma reunião para avaliar a situação e definir o futuro do desfile. Música Música